A Companhia de Dança Michele Arruda, de Monte Carmelo, ficou em primeiro lugar no Campeonato de Dança pela CBD. Nós participamos do Campeonato da CBD, Confederação Brasileira de Dança, Festival Mery Rosa, que a gente ganhou um primeiro lugar e dois terceiros lugares, em grupo. E por que é um grande feito? Porque nós hoje, Monte Carmelo, hoje está entre as dez melhores academias de dança do Brasil. E a gente também está rumo ao Campeonato Internacional, também prestigiado pela CBD. Foi um primeiro lugar, dois terceiros lugares. O evento foi realizado de forma online. A gente mandava o vídeo, eles analisavam o primeiro vídeo para saber se a gente estava no padrão do campeonato, para ver se podia competir. Nós mandamos várias coreografias, todas estavam dentro da competição, graças a Deus. E dentre elas, teve esses três prêmios e a gente também ficou em quarto lugar. A nossa última colocação foi quarto lugar. Então, até que a gente não conseguiu premiação, a gente terminou em quarto lugar. Eu acho que para todas nós foi maravilhoso participar de um evento, infelizmente online, porque a emoção também de estar junto de todo mundo, não há comparação. Mas também não há comparação em ensaiar tão bem colocada, de acordo, comparado a um Brasil inteiro. E a gente, isso também mostra o potencial do que vale a pena ensaiar, que vale a pena se comprometer com as aulas, se comprometer com a escola e também levar a credibilidade que a gente tem em relação à escola e à professora. Foi muito gratificante participar da competição em si. Foi muitos dias de ensaio intensos, mas que no final valeu muito a pena, com uma professora maravilhosa que é a Michele. Por trás de tudo, não tinha como o resultado ser outro. E mais novidades estão por vir. Esse ano nós vamos fazer três espetáculos, porque a Dança do Ventre, que foi o nosso primeiro lugar no campeonato, hoje nós vamos fazer uma noite árabe só com Dança do Ventre. Nós vamos fazer um espetáculo chamado Prelúdio do Amanhã e a gente também vai trabalhar com a literatura Monteiro Lobato, que é Reinações de Narizinho, que já é também um sonho que eu já tinha de fazer esse espetáculo. A Cia de Dança também foi convidada para fazer a produção de um artista que está retomando a carreira aqui em Monte Carmelo, o Paulo Dante. O Paulo Dante, aquele cantor maravilhoso da nossa cidade, o ano que vem vai estar viajando, pegando estrada o Brasil inteiro e a Cia de Dança vai ser o corpo de baile dele, os ensaios vão ser aqui no estúdio e a gente está com essa parceria maravilhosa, desejando sorte para o Paulo Dante, sorte para nós e continuando levando uma mensagem positiva aí pelo Brasil. A Cia de Dança A Cia de Dança A Cia de Dança